Tiradentes morreu por 20% de imposto. 226 anos depois, aqui estamos nós. O INE BR-365, para falar que a paralisação continua, que eles não vão arredar o pé, ou o presidente Temer reduz, não é segurar o aumento, é reduzir, ou reduz o aumento, melhora as condições, ou a greve está só começando. São mais de 90 tributos no Brasil. Se você pegar o telefone hoje, você vai fazer um churrasco, você vai pegar o telefone hoje e vai ligar para um amigo. O telefone que você está ligando tem 33,8% de imposto no aparelho. A conta do telefone que vai vir depois tem 48,28% de imposto. Se você combinar com o teu parente ou com o teu amigo que vocês vão fazer um churrasco com carne bovina, você vai pagar mais 30% na carne. Se for durante a noite, a energia elétrica estará à luz acesa, você vai estar pagando 48,28% na energia elétrica. Se o teu amigo vier de carro a diesel, ele vai gastar 42,23% de imposto no litro do diesel. Se for a gasolina, mais ainda, 56,08%. O carro que ele está usando, ele vai pagar 35,27%. Aí vocês vão decidir se vão beber uma cervejinha ou se vão tomar um chope. É bom frisar duas coisas. Primeiro que a greve não está prejudicando ninguém, está parando só os caminhoneiros. Mesma situação na BR-060, saída de Brasília para Goiânia. Aqui, pelo menos este caminhão de oxigênio foi liberado. Num canto nenhum do Brasil está segurando esse tipo de carro. Apesar do acordo, os motoristas avisaram que vão continuar parados. O pessoal vai continuar e eu vou continuar também. A ordem do governo é desbloquear todas as rodovias e até mesmo os caminhões que estão nos acostamentos. Apesar dessa determinação, os caminhoneiros seguem mobilizados neste ponto. A tenda continua montada e a cada momento chegam mais e mais mantimentos. Eles têm recebido a ajuda de moradores da região. Muitos! Nós não queremos violência. Nós queremos reivindicar nossos direitos. Isso é bom deixar claro. Segundo, que isso aqui não está beneficiando só a categoria deles, não. Isso aqui é uma paralisação pelo país. E aí duas coisas hoje chamou a atenção. Cadê a imprensa que não vem aqui? Vem aqui, pessoal? Alguém está... Olha, não vem televisão, não vem jornal, não vem rádio. Agora eu vi a mesa assina a imprensa. Ah, caminhoneiros fazem buzinar. Vocês não estão fazendo buzinar, não. Vocês estão brigando pelo direito da população brasileira. Eu tenho certeza que se vocês estivessem fazendo quebra-quebra, se tivesse feito alguma coisa errada, se tivesse atropelando alguém, a imprensa estava cobrindo. Agora, como está tudo de maneira pacífica, infelizmente ninguém cobre. Segundo ponto que chamou a atenção, guarda municipal mutando. Eu acho vergonhoso que alguém tenha a cara de pau de vir contra quem está levantando a voz pelo país. Todo mundo sendo feito de trouxa, de idiota, sendo humilhado. A gasolina vai aumentando, aumentando, aumentando. Ficar reclamando para o vizinho, na esquina, um para o outro, na fila do banco, do supermercado, para o frentice. Isso não resolve, não, gente. Nós vamos resolver fazendo isso aqui que esse pessoal está fazendo. E esse pessoal aqui é gente que trabalha, é gente honesta, é gente trabalhador, que sofre com as condições da estrada, risco de acidente, pedágio. E é esse povo aqui que carrega o Brasil nas costas. Quem carrega o Brasil nas costas é povo, não é fazendeiro, não. Vai faltar gasolina, vai faltar comida no supermercado, vai faltar tudo. Enquanto o presidente não recuar, a greve vai continuar. Ninguém vai arredar o pé. Vamos para cima desse povo. Quando eu falo vamos para cima deles, ir para cima é fazer o que esse povo está fazendo aqui. Vamos para cima deles, vamos apoiar. Quem puder trazer mantimento, qualquer tipo de ajuda, nós temos que incentivar. Sem perder a linha. Por uma questão de responsabilidade, eu aguardei um pouco, antes de me pronunciar a respeito deste movimento dos caminhoneiros que ocorre em todo o nosso país. O que acontece? Nós temos hoje um governo de um vice-presidente. Para essa corja, quanto pior, melhor. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje, é um governo negligente. É um governo incompetente. É um governo que não tem gestão. Nenhuma. E aí o que acontece? Como não tem comando, a Petrobras faz o que quer. Os impostos, que são também aprovados e conduzidos também pelo governo, trazem a ele a total responsabilidade. E a responsabilidade não é dos caminhoneiros. A responsabilidade não é nossa, da sociedade brasileira. É dele. Do governo incompetente, sem gestão. Então, muito bem. E agora, vem falar em utilizar as Forças Armadas? Para quê? Não é possível? Porque a sociedade não quer que as Forças Armadas sejam empregadas desta maneira. E aí eu pergunto aos senhores, talvez com o meu cacuete, de chefe do Serviço de Inteligência da Aeronáutica. O que há por trás disso? Não seria uma tentativa de denegrir a imagem das Forças Armadas, tão bem concentradas pela nossa sociedade? Não seria uma tentativa de desestabilizar as pré-candidaturas dos 86 militares que se colocaram à disposição para a próxima eleição? Então, pense nisso. E eu assino junto. Eu, como oficial-general da Força Aérea Brasileira. Brigadeiro Dias. Na cervejinha tem 55,60% de imposto. Mas no shopping tem 62,20. Açúcar, 30,60%. A conta de água que você vai usar para lavar a louça, 24,02%. Mas aí o seu amigo resolve não ir de carro, nem de caminhonete, para não usar gasolina nem dízio. Ele resolve ir de bicicleta. Vocês acreditam que é um mau negócio? Ele vai pagar 45,93% do valor da bicicleta em imposto. Pessoal, boa tarde. Hoje, às 14 horas, a gente tinha outra reunião aqui dentro da Casa Civil. Ontem a gente veio aqui na Casa Civil, participamos da reunião e ficou acertado para definir hoje ou até sexta-feira. Mas o pessoal fecharam as portas, tiraram o nosso nome da lista e não deixaram a gente subir. Os companheiros estão tudo aqui que é de prova. Aqui está o representante ali do catalão, ali do sindicato, Goiás, Rio de Janeiro, Goiânia, meu irmão. Nós estamos tudo aqui em volta redonda, entendeu? E nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Então nós vamos jogar esse vídeo com o nosso companheiro que está na rua, o pai de família, o trabalhador como nós. Enquanto nós não falar para vocês que a greve está definida, vocês não saem da rua, não. Porque eles estão lá em cima de porta fechada. E com a panelinha, esse ser vergonha, esse safado, esse governo corrupto, entendeu? Está fazendo uma panelinha para dispersar o nosso movimento que está na rua. Então vocês fiquem duros aí, não se libera não. Meus membros de Barra Mansa, conforme o combinado, só através do vídeo, autorizando acabar o movimento. Fora isso, a greve continua. É isso aí. A greve continua. Continua, sim, mas não afrouxa. Não afrouxa. Se vier a polícia, manda fogo no caderno de combustível. Foi o que nós combinamos, continue fechado. Só através da nossa autorização é que acaba. Quando terminar reuniões lá, provavelmente vão descer anunciando o fim da greve. É mentira. A greve não terminou. Isso mesmo, velho. O que me mandou, interviu, caralho. Polícia, tudo envolvido, mano. Aê, aê. Greve. Geral, geral, geral. Greve, greve, greve. Vai parar não. Para não. Vai parar o Brasil, filho. Greve geral, greve geral. Greve. Greve geral. Greve geral. Vamos parar o sul, vamos, tudo aê. Nós não estamos fazendo greve. Os caminhoneiros não estão fazendo greve. Eles estão sendo reivindicando esse absurdo que vai acontecer no Brasil. A carga tributária é muito grande, pessoal. As roupas que ele vai estar usando, 34,67%. Meus queridos, o que nós estamos esperando para fazer parte da história? Nós vamos ficar olhando que os nossos guerreiros caminhoneiros carreguem a bandeira que esse Brasil quer. Que façam e deem o início na grande mudança que o Brasil quer. Nós vamos ficar esperando nas nossas casas? Ou nós vamos nos juntar a eles e fazer parte da história do Brasil? Vamos, gente. Nós precisamos sair de casa quando é carnaval. Nós enchemos as ruas. São milhões de pessoas. E agora está aí a oportunidade que todos nós esperamos. Meu Deus, nós não podemos mais reclamar de que a crise está ruim, de que as coisas estão caras. Por favor, se você não fizer nada nesse momento, não reclame para mim porque eu vou brigar com você. A hora da gente se posicionar e agora, eles levantaram a bandeira do Brasil que a gente quer. O Brasil que nos roubaram ao longo dos anos. O Brasil que muitos, muitos, não são todos, mas muitos dos velhos políticos, legislaram em causa própria, adquiriram para si, foram para o mundo das coberturas porque mal tocam o chão que vivem nos helicópteros e esqueceram o povo no porão. Não estou falando aqui de partido político, de candidato A, B ou C ou religião, porque isso não me interessa agora. Me interessa é o basta da corrupção. Me interessa é um povo politizado que saiba lutar pelos seus direitos. As pessoas têm que saber lutar pelos seus direitos, reivindicar o que é seu por direito. Meus queridos, nós precisamos nos unirmos aos nossos caminhoneiros. Hoje, os nossos pescadores deram um lindo exemplo. Mais de 50 barcos voltaram do mar e entraram na boca da barra para se juntar aos nossos caminhoneiros. Amanhã, vários transportadores de vans vão se reunir oito e meia na frente da Câmara de Vereadores e vão até o posto Santa Rosa para se juntar com os caminhoneiros. Não fiquem bravos com os caminhoneiros porque está faltando combustível ou, porventura, vai faltar alimento. Eles estão lutando por nós. Não deixem eles sozinhos na linha de frente. Vamos nos unir a eles. Muito obrigado. Estamos juntos. Vivos caminhoneiros. Parabéns, amigos. Vocês me representam. Quando eu lembro que há 226 anos, Tiradentes foi enforcado e esquartejado e suas partes distribuídas ao longo do caminho porque ele queria que a gente se libertasse de Portugal, porque Portugal nos cobrava 20% de imposto. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL